Salve, salve, rapaziada, por aqui na Voz MC Assis from Brasil, velhinho, junto com meu parceiro Insane, DJ. Hoje gravando o CD ao vivo, sabe de quem? Paredão EOS Story, proprietário do meu parceiro Antônio El Lima, mais conhecido como Niel e Gold. EOS Story, venda de iPhones novos e seminovos, de Balsas Maranhão, para todo o Brasil. E o projetista é Glenn Wilson, só Insane, aperta o Play DJ. Mais um CD com a marca da dupla Show do Som do Motivo. EOS Story, venda de samba, venda de samba. Quero ver, quero ver, quero ver. A TAPE DO BRASIL Vai, DJ! Vai o melhor atendimento! Vai, DJ! TAPE DO BRASIL Vai, DJ! INSANE! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. EOS EOS Tchau, tchau. E aí 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 Alôzão pro nosso amigo, Michael Veneno Elton Félix E aí Um, dois, um, dois, três, bora Isso aqui tá ficando bom Aliás, já ficou Boretão e OS dá um show É história, vai História é assim, ó Batendo voz com qualidade Uma, show Alô, Niela e Gold Tô sabendo que ele tá por aí com a gente também Alô, Breno, Valessan Carretinha Blackfish Sacudindo, sacudindo, sacudindo Aí você continua, você tem ao vivo Pagadão e OS story Do meu parceiro Antônio Lima Balsas Maranhão Pra todo o Brasil E aí, como é que cê tá? Tá bem? Pode aumentar o volume E dói dá 5 a 100, bora Show, show E aí, como é que cê tá? Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, como é que cê tá? 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 de bolsas maranhão, assim ó, aí você curtindo, faredão e o S-Story, e o prosetista, do players as partidas também do, o que você faz é uma velha, você faz a sua mente, não faz o que você faz, não faz o que você faz, não faz a sua mente, no sistema de equipamento, não faz o que você faz, não faz a sua mente, e o que você Desce, desce, desce Desce, desce, desce Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vira Show! Fala o som pra carretinha, show Do nosso amigo De emoção, show, show, show Tô sabendo que a carretinha é RC Tá no volume máximo aí, ó Do nosso amigo Isso é CD ao vivo, Paredão E ó, essa história Profetaram aí, parceiro Antônio Al Lima Mais conhecido como E é ali, Golgi Aí moça, curtiram o CD ao vivo, assim é bem médio, né? Feneçando, feneçando, feneçando E aí Vem na sala, vem na sala Concorrência corre, sabe por quê? Paredão chegou, EOS Story Fazendo a festa, chega pra cá EOS Story tá chegando, Paredão pra sabuga Vem nessa, vem nessa Som Olha a pegada do ninguém Alô, seu meu parceiro Nosso amigo Rogério Felipe Alô, Valmir Morão DJ Tais LÁ VAI FOCO Doaia a cazut într-o seara de mai Ele era tăcut, eu i-am zis mesai Dar mai bine că a plecat Nu era adevărat Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Ei! Você quer um iPhone novo? Ou semi-novo? Em Balsas Maranhão? Vou te indicar EOS Story É a melhorzinha que tá tendo, Pai Olha a pegada, então! Som, som Vem nessa, vem nessa, vem nessa, vem nessa, vem nessa, vem nessa, vem nessa Sacodeando Vamos para Vem nessa, no cinc DC então! Vem democráticamente banal E o vira vira é natural Chiar a toți cân'i és de sigur Se anu, se anu, se anu É a lomprojetista Clembiu soção Mas onde ai pute-te Sã-mã-n-alte Printre-te-te-te-te Cã-l cã-te-te-te-te Ajunt pã-la-te-te Oare stii cât-te-am luat Sã-m vãz ce-i iubirea de sine? Cã-l cã-te-ai cã-te-te-va N-ai vrut sã-te-ntoarca da mine Nidre d'oce o que tem Eu te tinto infinito de mine Bora menino! Oare stii cât-te-n-o Tô me aléando assim por aqui A dupla tá chegando como você nunca viu Pra panzanear o vilão E o S-Story para o Brasil Fazendo a festa, pega a visão E o S-Story é de onde? Balsas Baranhã! Quero ver, quero ver! Paninha! Como é que é a história em sangue, Jay? Aí você já sabe, né, pai? Bora comprar o I-Fone Isso é o CD Panidão E o S-Story Vem nessa, vem nessa, vem nessa, vem nessa Isso aqui é o CD ao vivo Paredão E o S-Story Show Aí você cochindo, 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 lançando, né, vai? E o S-Story Melhorzinha que tá dentro Aí você quer comprar seu I-Fone novo e semi-novo Vai em Mocas Baranhã, em cada região E o S-Story E o S-Story Alô E o S-Story Um, dois, três, chute-me Um, dois, três, chute-me Aí você curtindo Fazendo a festa Sacudindo o CD ao vivo E ao S Estarem É por isso que eu falo em Sandy, gente Levou tempo Mas nós soubemos persistir E agora posso dizer Que conquistamos Tudo o que a gente queria Na graça de Deus Para em Sandy Açuda Faz assim Me contasia, ninguém Venha só, venha só, venha só Isso é a dupla do Momento São Ainda mais gravando um CD ao vivo Sabe de quem, né? Paredão em O.S. Story Paredão em O.S. Story Um, dois, três, chute-me Um, dois, três, chute-me E o, dois, três, chute-me Fones novos e novos e seminovos De pausas Mais deep, um, dois, três, chute-me Falando emarry Existe em Eu sou a tua amor, eu sou a tua amor Aqui os segredos não precisam Seja em todo, que você está com você 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 Seja em todo Seja em todo Seja em todo, que você está com você Seja em todo Seja em todo Seja em todo Seja em todo